Ah, está em contagem regressiva, o que Deus dá para fazer na tua vida, está em contagem regressiva, eu vim te afirmar isso, marque o tempo, a data e a hora, porque haverá um estrondo sobre esta cidade, e é Deus que está fazendo para revolucionar você, Ei querido, ei querida, é Deus que está tirando você do anonimato, e alguém ainda interroga, ainda não entende, não compreende a forma de Deus trabalhar, mas deixa eu dizer uma coisa, é Deus que te tirou do anonimato, assim como tirou Davi, é Deus te tirando do anonimato, assim como tirou José, É Deus que está tirando do anonimato, para honrar você sobre esta terra, aguarde então somente, porque a buzina vai tocar sobre os quatro cantos desta cidade, e alguém vai compreender, que a força de Deus está trabalhando ao teu respeito, grande vai ser, ó glória, e tu entendeu, e tu é inteligente.